Fala por Ele. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Trovo o laço das mãos do ordeiro. Quebra a minha vida E fazia de novo Eu quero ser Quebra a minha vida E fazia de novo Nos promessos volamos Agora que na nossa vida Oramos de novo Todo o vaso das mãos do nosso Deus Para que Ele nos purifica É aquele que nos purifica É aquele que nos cuida É aquele que coloca os seus dados E o Senhor é assim